Pra que que eu vou filmar? Pra posteridade, ó Daqui uns anos nós passamos aqui Isso daqui tá tudo bonitão, cheio de gente morando, ó Evolução da Zona Norte Ó os prédios, as torres, ó Caraca, mano Ontem mesmo era tudo sassazaca, sassazaca não vendia nada Ó agora, mercadinho Vai ficar top aqui, hein O viveiro da prefeitura, tapuanzinho O viveiro da prefeitura também ficou um pedacinho só agora Vai pela pista? Não vai botar muito agora? Não É, mas melhor por aqui mesmo, a sua mãe tá em razão Sabe por que também? Nós cheio de pet ali costuma ficar um bloqueio de viatura da bexiga Aí tudo solto dentro do carro Aí já dá ruim Aí já dá ruim, ruim, ruim Ruim e horrível Entendeu? Samantana, Sofia Cadê os bebês do pai? Deixa eu virar assim, ó Ó, ó Cadê os bebês? A Narizinho, cara Ela já ficou Forgada com o Samuel, ó Tá vendo? Ela já vê o carro Ela já vaza Cadê a Samanta? Samanta? Cadê a Narizinho? Cadê a Samanta? Cadê a Narizinho? Cadê a Narizinho? Fui Tchau Obrigado